E aí, meus loucões e louconas desse Brasil! Tudo bem com vocês? E aí, moçadinha, hoje eu tô gamer! Hoje eu estou muito gamer, olha lá! Eu tô de Playstation, só que o que eu vou jogar não é pra Playstation Então não sei porque eu coloquei a roupa de Playstation Entendi, deixa eu colocar meu fonezinho de DJ aqui do lado Que agora eu sou o Cristian Figueiredo Gamer E eu vou fazer aqui uma parada que vocês pediram muito pra eu fazer nesse canal Eu fiquei segurando, falei, não vou, não vou me jogar nisso Não vou entrar nessa moda, eu vou ficar na minha Só que eu não aguentei! Cris, por favor, vai jogando Free Fire pela primeira vez! Cris, joga Free Fire! Cris, por favor, joga Free Fire! Filma uma lá! Hoje eu vou jogar Free Fire pela primeira vez! Eu nunca abri esse jogo! O Rafa, nesse exato momento, ele tá instalando ali pra mim, ó! Cadê o Rafinha? Oi! Cadê ele? Pera aí, olha lá! Tô instalando, ó! Esse é o meu e esse é o do Cris! Ele tá instalando pra mim o Free Fire ali! Porque ele que joga! Eu sou campeão nacional! Aí, deixa eu arrumar aqui! Só que eu nunca fui muito fã de jogo de tiro! E hoje eu vou jogar Free Fire pela primeira vez! E faz uns 10 anos que eu não jogo jogo de tiro! Então são dois combos em um! Mas antes de ele me passar o celular aqui... Pera aí! Pera aí! Pera aí que eu tenho... Eu tenho o link ao vivo aqui! Ele já tá posicionado em campo! Posso te chamar, Cristian? Fala aí, Cris! É... Não... O rato... Alguém pode trocar essa blusa aqui minha? O rato mordeu aqui, gente! Pera! Alô! Oi, Cristian! Já tamo aqui! O link ao vivo! Desculpa! Fala, galera! Não, desculpa! Então, eu vim aqui nesse link ao vivo pra falar o seguinte! Eu não sei se vocês sabem, mas a Bang é patrocinadora oficial da família Figueiredo! E, ó! Pra vocês que quiserem adquirir qualquer produto da Bang, Vocês estão vendo o site aí na tela... Vocês conseguem adquirir qualquer produto tanto em drinks, né? Energéticos e vestuário com 25% de desconto com o código FIG25 Vocês tem direito a entrar no site e comprar tudinho com esse descontaço da família Figueiredo! Fechou? Gente! Muito obrigado, Bang! Obrigado por estar sempre com a família Figueiredo nesses momentos malucos de vida aqui deles de reforma, loucura! Eles precisam de energia! Eles precisam de energia! Hum! Eles precisam de umas roupas móveis! Essa camiseta do Cris toda comida aqui! Gente! Vamos voltar lá com o Cris! Que eu não sou o Cris, não! Eu sou só o garoto propaganda aqui! Obrigado, Cris! Obrigado pelo recado! Já tô com o celular aqui, Free Fire instalado! Vamos lá! Vamos gravar a tela! Importantíssimo! Ah! São pessoas online do outro lado! Não é robô! Não é máquina! Não! Ninguém é maluco! Eu não sei nem como que funciona! Eu caí nisso aqui! Esse é o lobby! Agora espera aí! Onde está todo mundo reunido aí! Aqui anda! Obviamente! Já vai treinando! Olha o soco! Pode dar soco? Pode! E por que ninguém tá me dando soco? Ó! Tô dando soco! Mas não vai o soco nele! Ó! Nossa! Tô socando ele demais aqui! Lógico que vai! Olha o sangue saindo da cabeça dele aí! Não acontece que a pessoa cai que nem o GTA e tal? Não! Cai durante o jogo! Aí é só o lobby! Ninguém morre no lobby! Ahhhh! Multiátil! Quatro! Três! Dois! Um! E... Vai começar! Caramba! Gostei! Eletrizante! Gostei dessa intro! Eu só queria um negócio mais de GTA assim! Pra poder dar uns socos! Batalha! E seja o último sobrevivente! Que que é isso aqui no canto? YTB! 156 pontos! É pontos! São os melhores da sala! Pular! Pular! O que que eu faço? Pula! Eu não quero pular no paraquedas! Tem que pular? Tem que pular! Pulei! Sempre começa no paraquedas! É isso? Sempre! Mergulhar! Cair! O que que é cair? É! Pra você cair! Cai mais! Cai! 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 Eu nem cliquei hein! Vamos falar que eu to usando bot! Tô usando nada aqui! Abriu o paraquedas sozinho gente! Eu vou cair em cima da árvore! Putz! Acelerar! Ah! Eu clico acelerar e eu fico correndo o tempo todo! Tá! E agora o que eu tenho que fazer? Pegar uma arma e matar as pessoas! Olha lá! Tem um paraquedas caindo lá! Tipo eu avistei a pessoa! O que que eu faço? Pega uma arma e vai atrás dela! Usa o seu dedão direito como joystick! E como que eu faço? Ah! Tem que pegar arma no chão! E onde que eu vou achar uma arma aqui? Geralmente perto das casas! O que você acha? Ah! Matou sei lá quem! Já começaram a carnificina aqui! Olha! Olha o barro de tiro que voltou! Eu to ficando com medo! Tem muito barro de tiro aqui! Arma! 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 A outra pessoa já foi eliminada aqui! Olha! Tem um cara com arma ali! Onde acha as armas? Olha! Olha! Tomei tiro! Ai! 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 Tira o rindo! Pode! Pode! Que que é isso? Eu só vou ficar correndo! Eu sou cagão! Eu fujo! Aqui na direita você muda... Aqui ó! Você vai olhando pra onde você corre! Ah! É verdade! Olha só! Aqui ó! Tô correndo sem sentido aqui! E onde eu vou achar uma arma minha? Olha! Deu uma nas minhas costas! O vagabundo! Quem foi? Quem foi? Vou pegar uma porrada! Vou descer você na porrada! Seu filho de uma... Gente desculpa! Me empolguei aqui! Cortei o palavrão! Olha! Olha! Vou dar soco! Olha com a pistolinha! Olha com a pistolinha! Volta aqui cretino! Volta aqui cretino! Olha! Ele fugiu de mim mano! Olha! Tem uma árvore cheia de presente! Que que é isso? É arma? É arma? A zona segura e irá diminuir! Que que é isso em cima da árvore? Não! Isso não é nada! Não é nada? Não! Um jogo que faz um negócio que não é nada! Olha! Tá todo mundo se matando e eu tô fugindo! Esse jogo é um bom aeróbico né? Só corre né? Fica correndo! Tô correndo no parque! Tô em Nova York correndo num parque bonito! Com a blusa do Free Fire! Praticando! Exercitando meus gomos da barriga! Olha lá! Achei um vagabundo aqui ó! Eu vou meter um soco nele mano! Mais um soco! Olha! Olha! Ele não tá atirando em mim! Ele não tá atirando em mim! Puta! Vai ser soco! Vai ser soco! Porra! Ai! Que da hora! Matou? Matei com um soco! E peguei uma baita de uma arma! Cara! Mano! Eu matei ele com um soco! Eu fiz assim! Pau! Morreu! Que da hora! Puta! Eu vou meter muito soco agora! Muito tiro! Tiro! Vou tirar em tudo! Vou tirar essa arma aqui ó! Ninguém me segura agora com essa arma aqui! Ah! Aqui é pra mirar! Ó! Tem um carro ali! O carro anda não né? Anda! Você pode entrar no carro! E dirigir! Ah! Mentira! Pode! Ó! Esse carro aqui! Vem cá! Pode entrar! Pode! Gente! Esse jogo é todo errado! O que eu faço? Entrar no veículo! Acelerador e freio! Ah! Mentira! Agora vai atrás de todo mundo! Nossa! Eu vou fazer boliche! Vai ser boliche! Os outros participantes são pinos e eu sou a bola! Eu vou derrubar todos os pinos! Vou mostrar pra vocês que como eu passei no meu... Bom! Não vou fazer baliza no que eu acabei de bater de novo gente! Eu não sou um exemplo na vida real dirigir nem no jogo! Ah! Mas parece um mundo pós apocalíptico! Cadê a galera aqui pra atropelar? Não tem ninguém? Olha! Não tem uma pessoa aqui pra atropelar! Ó! Tem um carrinho melhor aqui hein! Conversível! Conversível! Olha esse aqui! Entrar! Ah! Isso é legal hein! Ah! Dirigir! Ah! Nossa! Eu peguei um Tesla aqui ó! Ó! Esse aqui? Esse é um quadriciclo meu chão! Então é um quadriciclo futurista! Ele anda sobre a água! Ó amigão! Cadê o público aqui? Cadê a galera pro matar? O jogo não é de matar? Tem que ir pra esquerda! Vai pra no meio do mato! Sai da rua! Ah! No meio do mato! A galera fica escondidinha? Ó! Tô desbravando aqui ó! Puta merda! Tá sem controle! Tá sem controle! Tá sem freio! Quase eu fui no mar ali! Dá pra cair no mar? Dá! E ele anda sobre a água esse carro aí! O carro anda sobre a água? Isso aí sim! Ah! Então volta pro mar! Volta pro mar! Volta pro mar! Olha! Eu tô tomando tiro! Eu tô tomando muito tiro! É que você tá fora da zona segura! Você tem que voltar pra zona segura! Não, mas eu não quero zona segura! Eu quero dar tiro em todo mundo! Nossa! Tô tomando muito tiro! Da onde tá vindo os tiros? Da onde tá vindo os tiros? Não é tiro! É um gás! Você tem que sair daí ó! É gás! Gás do que? É a safe zone! É a zona segura! Mas o que que é gás? É que vai diminuindo a safe! Vai pra direita! 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 É que fica diminuindo a safe! Olha! Eu entrei numa parede! O que que é essa parede? Tem uma parede! Fora da parede você morre! E ela vai fechando! Pra aí os jogadores ficando menorzinhos dentro da parede! Pros jogadores se encontrarem! Isso! É tipo jogos por ases! E esse gás vai te matando! Vai! Vai fechando o circo! Ah! Então uma partida é uma partida longa! Olha o barulho de quebrancar! Mano eu matei uma pessoa com um soco! Eu acho que eu já posso ser tipo um nobru! Né? Não! Vocês podem me considerar nobru mais! Não! Eu não preciso de arma gente! Eu matei o cara com um soco! Ele apontou uma arma pra ele a 12! Eu dei um soco nele! E ele morreu! Volta aí o replay por favor! Puta vai ser soco! Vai ser soco! Porra! Ai que da hora! Matou? Matei com um soco! E peguei uma baita de uma arma! Muito obrigado! Vocês viram né? Agora eu tô com sininho de dirigir! Mas eu matei o cara com um soco! Olha lá! Tem uma galera ali não? É a árvore! Meu chapa! Ninguém tá! Um se escondendo de todo mundo aqui! Tem vários Christian Figueiredo aqui! Um se escondendo do outro! Aqui ó! Tem um carro aqui! Deve ter gente aqui! Chegando com o meu Tesla! Vai matar todo mundo! A zona segura está diminuindo! Ai! Quase eu entrei na parede! Quase eu entrei nessa parede! Vou cheirar todo gás e morrer! Olha o barulho de tiro! Ai! Tem um vagabundo! Tem um vagabundo! Vou atropelar ele! Vou atropelar ele! Nossa! Eu vou chegar com tudo nele agora! Vou chegar com tudo em você! Olha lá! Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Ele sabe que eu tô chegando! Ele sabe que eu tô chegando! Ele sabe! Ele sabe! Ele sabe que eu vou atropelar demais! Nossa! Nossa! Ai! Vagabundo! Atropelar! Nossa! Nossa! Que delícia! Agora eu vou pegar a arminha dele! Que demais! Que demais! Nossa! Eu dei uma atropelada aí! Foi a fase torcicóloga e quebrada de pescoço! Numa atropelada só! Eu tô achando esse jogo agressivo assim só um pouco! Né? Eu não sei como os jogadores de Free Fire monetizam! Né? Mas isso aqui ó! É uma violência maluca! Só que aí não sai o sangue! Entendi! Free Fire burlou o YouTube não colocando sangue! Galera que deita! Agora entendi porque a galera monetiza! Ó! Eu só tô vendo essa parede aqui diminuindo! Eu posso ser considerado o melhor da minha sala? É a sala hard, easy, tem isso? Tem! Quando você sai jogando melhor você vai entrando em uma sala melhor! E essa sala que eu tô é o quê? É nível zero! Então eu tô jogando com pessoas assim da minha idade? Menores, mais velhas? Não! Tem a ver com idade! Tem a ver com jogabilidade! Amigão! Eu matei um cara com soco e o outro atropelado! Minha jogabilidade tá 100% aqui! Eu sou o melhor desse jogo! Minha chapa! Desculpa! Ai! Tem um vagabundo ali ó! Tem um vagabundo ali meu chapa! Então eu vou acabar com ele! Só que eu vou acabar com ele sabe como? Entrando no carro! Eu vou atropelar ele! Puta eu vou te atropelar! Gostoso! Pau! Nossa! 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 Ele voou! Esse cara voou! Esse cara não viu o fim dele! Sabe aquele lance que quando você vai pra outra melhor você vê a sua vida passando na sua cabeça? Não deu tempo dele ver a vida dele passando na cabeça dele! Eu não dei esse tempo aí! Você já pegou 3 então chapoel? Chapoel já matei 3! Eu mato quem entra na minha frente! E se você consegue ver quando você já matou e quando você ainda tem sobrando? Ah! Tem vivos! Tem 11! E eu abati 3! Eles não usam nem a palavra morte! É abater! Né? Pra poder monetizar aí! Eu vou falar abati! Bom! Eu abati 3 pessoas! Como vocês podem ver ali no canto! Então temos vivos 9 e abati dos 3! Tá! Perfeito! Ó! Tô ouvindo os tiros hein gente! No mapa dá pra ver quem tá vivo ou não né? Ó! Tô indo de ré! Tô indo de ré! Observando! Observando o perímetro! De onde tá vindo esses tiros! Olha! Tem um ali ó! Puta eu vou abater ele! Eu vou te abater! Abati! Nossa! Abati tão gostoso! Volta! Volta ela voando na grade! Abati! Obrigado! Abati 4 gente! Tá cheio de coisa no chão ali que ela deixou pra mim! Free Fire nada mais é do que um GTA sem sangue! Ó! Eu peguei um monte de arma! Não sei o que eu peguei gente! Tô me achando no jogo! Tô me achando que eu tava batendo a galera! Deixa eu entender uma coisa! Vocês abatem ou vocês são abatidos nesse jogo? Eu sou abata né minha chapa! Eu nunca sou abatido! Eu sou o melhor de todos! Melhor que o Rafa inclusive! Melhor que o Rafa? Não! Eu confesso que eu só tô abaixo do Nobru hoje em dia no Brasil! Abaixo do Nobru! Nobru é o melhor? Nobru é o melhor? Nobru é o melhor! Do Brasil! Do Brasil! Do mundo! Do mundo! Do mundo! Do mundo! Do mundo! Do mundo! Ele ganhou o mundial no passado! Mas esse jogo é brasileiro ou não? Tem no mundo inteiro! Mas eu acho que é brasileiro! Tem no mundo inteiro só brasileiro joga! Mas ele é o melhor do mundo! Ele ganhou o mundial no passado! Não! Ele ganhou o mundial no passado! No mundial só de brasileiro! Não! Ai eu vou atropelar isso também! Puta! Atropelei! Abati! Ai não! Não morreu! Não! Não morreu! Ah! Morreu não! Corta pra ela morrer! Abater! Vou abater! Abati! Ah! Oh! O que é? É que tá usando o hack! Abati o cara duas vezes aqui no acelerador! Eu tô atropelado! Cadê o vagabundo? Tô procurando ele pra dar uma atropelada! Vou criar um filme! O Atropelamento Fatal! O Atropelador do Free Fire! Esse é meu nickname! Vou criar! O Atropelador do Free Fire! Vocês já ouviram falar do Atropelador do Free Fire? Não? É ele! O Christian Figueiredo! Ele vem com sua caminhonete! Atropelando todo mundo! E assim passando os melhores do Brasil! Nobru! Quem é Nobru perto do Atropelador do Free Fire? Tem uma pessoa de patro... Ah! Achei o vagabundo! Nossa! Eu vou te atropelar, mas é tão gostoso! É tão gostoso! Cabaco! Cabaco! Ah! Entropelei! Nossa! Mas ele voou pra zona pro gás! Ah! O gás tá me pegando aqui, ó! Sai do gás! Sai do gás! Mas olha o cara lá! Olha o cara lá! Morreu! Matei ele! Booyah! Você ganhou! Você foi o campeão da partida! Tem pessoas! É umas cinquenta! Ganhei? Ganhou! De quantas pessoas? Cinquenta! Ganhei! É isso? Booyah! Ganhou! Ganhou! Não pode ser que o Free Fire é assim! Aqui ó! Booyah! Não! Não pode ser que seja assim! Vai meu chapa! Você fica aí primeiro! Só uma perguntinha de leigo! Se eu fizer umas gameplay... Eu posso... Assim! Virar o maior do Brasil? Com essa minha habilidade que vocês viram aqui? Mas chapa! Você já é o maior do Brasil ganhando a primeira partida de Free Fire! Gente! Eu tô... Eu tô me achando! Eu tô me achando um pouco! Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay! Né? Lembrando que eu não entendo nada! Eles colocaram tudo aqui pra mim! E eu joguei! Eu não sei se tem nível zero! Se tem hard! Se tem isso daqui! Ou se eles estão me zoando! Se eles estão debochando a minha cara! Mas eu tô me achando um incrível jogador! Eles estão dando risada! Eu tô sentindo que eles estão me zoando! Vocês comentem aí! Se eu fui um bom jogador! Ou se eu tô bem zero esquerda mesmo! Mas vai deixando aquele like! Se inscrevam no canal! E comentem aí! Se vocês querem que eu crie o meu arroba! O atropelador do Free Fire! Com a minha caminhonetezinha! Eu vou te achar! Eu vou te atropelar! Arroba! O atropelador do Free Fire! Gente! Beijo no coração! Vai deixando aquele like! Se inscrevam no canal! Ativem o sininho! Porque são dois vídeos novos! Todo santo dia! Beijo no coração! Falou tchau! E fui! Uau! E aí? Eu coloquei só no colo do platininha! Eu coloquei no meu! Não! O cara tá jogando com os amador! Não sabe o que tá ganhando direito! Não! É louco! Pra jogar com o nível no bruto do Serói, ele precisa estar dois anos de jogo no mínimo! Pra entrar! É chato! Esse cara nunca vai chegar no no bruto! Não! Não vai! Não vai! Ele só sabe jogar atropelando! Não sabe atirar! Exato! Ele não atirou ninguém com arma! Ele não pegou uma arma! Esse cara já era! Já era! Já era! Já era!